O projeto Reconstruindo Vidas está pedindo doação de cadernos usados para serem aproveitados nas aulas de reforço dos alunos assistidos pela entidade. De acordo com a coordenadora Maria Isabel, o objetivo é reaproveitar cadernos que ainda tenham folhas em branco. Eu resolvi fazer essa campanha pela seguinte maneira, as crianças vêm para cá fazer os deveres, elas fazem os deveres de casa, as tarefas que são passadas na escola e logo após nós damos um reforço para elas, nós reforçamos a matemática, o português ou a matéria que elas estão mais fracas. Isso é feito em um caderno e normalmente fica difícil para os pais comprarem mais cadernos, além do que a escola, que já é necessário enviar para a escola e mandar para cá também. O projeto atende mais de 100 crianças e não tem condições de fazer investimento em materiais novos, por isso surgiu a ideia da campanha. O projeto não tem condições de fornecer esse caderno para as crianças, porque pelo custo e outras coisas que nós temos problemas mensais, despesas altas, então seria mais uma despesa para o projeto. E aí surgiu a ideia de pedir para as pessoas, para os filhos, para as famílias que estudaram o ano passado e que sobraram folhas em branco do caderno, porque às vezes usa o caderno só pela metade, às vezes nem a metade, que nos doasse esse caderno velho, esse velho não, usado, que aí nós usaríamos esse ano. Por exemplo, eu tenho aqui, esse aqui era um caderno de 200 folhas, a pessoa usou e depois ela doou para nós, ela arrancou as folhas aqui e olha, ainda tem muitas folhas. E esse caderno vai ser utilizado aqui pelas crianças no dia a dia para fazer o reforço escolar. Nos ajuda bastante, ajuda os pais também, porque eles não teriam mais outra despesa para comprar e também a questão ambiental, né, que a gente não vai jogando tudo no lixo, tendo uma coisa que ainda dá para usar, para reaproveitar bastante. A coordenadora explica como podem ser feitas as doações. Olha, nós atendemos em torno de 100 crianças nesse período no apoio escolar, no período que elas não estão na escola. As doações podem ser feitas aqui no projeto, podem ser feitas na Secretaria da Igreja Presbiteriana e também podem ligar para nós aqui, 3371-2898, que nós buscamos. Nós pedimos que quem for ligar, né, junte às vezes com os vizinhos, com os amigos e que a gente possa buscar uma quantidade maior e nós buscamos em qualquer lugar que precisar. Na oportunidade, o Jornal da Onda iniciará uma série de reportagens em que vai divulgar o trabalho das entidades assistenciais de Piuí. O objetivo é informar a população sobre as dificuldades, os desafios, as conquistas e a grandiosidade do trabalho que é feito por centenas de pessoas. A série vai começar no projeto Reconstruindo Vidas. A coordenadora Maria Isabel aprovou a ideia. Edgar, eu gostei muito da iniciativa da Onda Oeste de fazer essas entrevistas com as entidades, de mostrar a entidade por dentro, de mostrar o funcionamento, porque muitas vezes as pessoas da própria comunidade não conhecem o nosso trabalho, sabem que existem, mas não sabem o que nós fazemos. Então é uma forma de levar a entidade até a pessoa, para que a pessoa possa conhecer, porque vir a entidade às vezes é difícil para cada um, mas é uma forma de levar a entidade até lá, para que a pessoa possa, quando for fazer uma doação, possa ter certeza que o dinheiro que ela está doando está sendo aplicado. Eu gostei muito dessa iniciativa, fiquei muito feliz. Será um grande prazer em iniciar essas reportagens aqui pelo projeto Reconstruindo Vidas, mostrando para a comunidade o projeto como é ele no seu dia a dia. Jornal da Onda Jornal da Onda Jornal da Onda